Olá, tudo bem? Aqui é o Joe Everton Rodrigo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal e hoje, continuando a série O Manual do Ansioso, se você é novo no canal, vai logo se inscrevendo aqui abaixo se inscreve, ativa as notificações, clica no sininho, para você sempre receber os nossos vídeos em primeira mão e não perder nada aqui da nossa série O Manual do Ansioso e outras séries do canal Bom, sou o terapeuta Joe Everton Rodrigo e hoje nós vamos falar sobre despersonalização e desrealização causada por ansiedade que é um dos sintomas que as pessoas que têm ansiedade mais temem vamos desmistificar e vou explicar porque eles acontecem se você quer saber, fique comigo até o final desse vídeo e agora roda a vinheta Bom, a desrealização e a despersonalização fazem parte de um grupo de sintomas chamado de dissociação o que acontece? A pessoa começa a dissociar-se do meio externo e até do seu próprio corpo muitas pessoas que têm despersonalização ou desrealização sente os sintomas de uma parte do corpo aumentando ou diminuindo sente os sintomas de visão de túnel sente os sintomas de você estar fora do seu próprio corpo sente os sintomas de que você está vivendo em um sonho, por exemplo e todos esses sintomas e mais alguns que fazem parte da despersonalização e desrealização que são chamados de um conjunto de sintomas de dissociação eles causam muito medo porque as pessoas ansiosas acham que vão perder o controle que vão ficar loucas e que a qualquer momento ela pode fazer alguma besteira o primeiro mito que eu quero aqui desmistificar é que desrealização e despersonalização causada por ansiedade ou por qualquer outro sintoma que eu já vou explicar daqui a pouco é que desrealização e despersonalização não são sintomas exclusivos da ansiedade e do pânico eles nunca vão te deixar loucos eles nunca vão te deixar loucos inclusive um pesquisador, um psiquiatra norte-americano que teve desrealização ele escreveu alguns textos sobre isso ele fala que você não vai ficar louco por conta disso isso é um mecanismo de defesa do seu corpo porque o que acontece? quando você passa por estresse, muito estresse quando você passa por ansiedade e pânico até pela perda de alguém que você ama por uma sensação de trauma, situação de mágoa e você começa a focar muito naquela situação começa a focar muito naquilo que aconteceu por exemplo, as pessoas que sofrem de ansiedade e de pânico elas tendem a, a todo momento, verificar como estão eu estou me sentindo bem? eu estou sentindo algum sintoma? qual sintoma novo que eu vou sentir hoje? até elas acordam pela manhã já pensando, opa, eu estou me sentindo bem? eu estou me sentindo mal? qual sintoma eu posso sentir hoje? será que eu vou me sentir bem durante o dia? e essa constante verificação eu estou bem, eu não estou bem eu vou me sentir bem durante o dia ela acaba gerando um esgotamento mental um esgotamento emocional um esgotamento da sua mente que por mecanismo de defesa para que você pare de tanto se verificar para que você pare tanto de focar na sua ansiedade para que você pare de focar tanto naquilo que está te fazendo mal então ela acaba com um mecanismo de defesa causando a desrealização e a despersonalização que faz com que você realmente pare de focar na ansiedade mas você veja a vida por um outro lado por um pseudo lado, um lado de sonhos como se você estivesse fora de você mesmo assim você não tem como se verificar a todo momento não tem como lembrar daquele mago daquela trauma, daquele trauma a todo momento não tem como ficar remoendo algo que aconteceu com você então esse é um mecanismo de defesa e ele surge porque você o seu corpo, a sua mente está cansada está esgotada quando você tem despersonalização e desrealização significa que sua mente emocional a sua mente está no limite está esgotada ela não aguenta mais ansiedade ela não aguenta mais pânico ela não quer mais isso chegou no limite e ela quer parar e com isso ela bota esse mecanismo de defesa e aí você pode me perguntar tá, Jovemto, mas como eu posso me livrar da despersonalização? como eu posso fazer para que isso diminua para que isso não mais aconteça? e só tem um jeito tratar a ansiedade diminuir a ansiedade relaxar repousar descansar claro, você pode fazer sozinho como eu sempre digo em casos menos extremos você pode tentar fazer sozinho mas como eu disse quando chega no nível de despersonalização e desrealização é porque sua mente já está no limite você pode assistir vídeos você pode tentar técnicas de relaxar descansar repousar de ressignificar traumas mas pode não ser tão eficaz quando você procurar um profissional portanto não fique tranquilo esse vídeo é mais informativo para te dizer que você não vai ficar louco não vai perder o controle por conta da desrealização e da despersonalização é um mecanismo de defesa do corpo significa que sua ansiedade chegou no limite e ele não é causado apenas por ansiedade pode ser por traumas por mágoas enfim quando você foca muito em alguma coisa todos os dias durante muito tempo acaba desencadeando esse sintoma procure um profissional tente descansar tente repousar tente fazer atividade física ter hábitos alimentares e perdoar o seu passado o mais importante o que aconteceu aconteceu não tem como mudar ao contrário do que muitas pessoas dizem você não tem como esquecer o seu passado mas você tem como perdoar o seu passado perdoar libertar viver o presente e a partir de agora traçar uma nova trajetória para você ok então é isso sobre despersonalização e desrealização para tirar um pouco do medo que as pessoas têm mas claro a ajuda de um profissional é muito importante e por isso deixo aqui meu whatsapp para que você possa chamar e ver o melhor tratamento para você para a ansiedade e pânico só chamar no whatsapp não esqueça de colocar o ddd75 tem muitas pessoas que não estão colocando o 75 você pode também clicar aqui e ser direcionado para o meu site ok inscreva-se você é sempre bem vindo aqui no nosso canal e eu te peço um favor também comente abaixo qual a sua dúvida sobre a ansiedade para que eu possa gravar um vídeo direcionado para você ok só comentar qual a sua maior dúvida sobre a ansiedade que eu vou fazer um conteúdo exclusivo para você acho que meu óculos está um pouco folgado aqui na cabeça desse tamanho o óculos ainda fica folgado enfim enfim é isso por hoje é isso agradeço muito a sua presença você é sempre bem vindo aqui novamente é novo no canal? inscreva-se você não vai querer perder as novidades que vem por aí da série o manual do ansioso da série o segredo do segredo entre outras séries entre outros conteúdos que eu posto aqui diariamente ok então é isso forte abraço do Joilton Rodrigo nunca se esqueça que o sucesso está na sua mente gratidão e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo